Todo dia a mesma coisa Eu já não sei o que fazer Passo a noite acordado Me sento em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está o seu carinho? Seu amor não é como antes Não vamos ficar parados eu ou você Onde o nosso amor morrer E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está o seu carinho? Seu amor não é como antes Não vamos ficar parados eu ou você Vendo o nosso amor morrer E a gente não faz nada O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você